Eu estava mexendo no violão, comecei a fazer a melodia e aí a primeira coisa que apareceu foi exatamente Cidade Submessa. Isolado de tudo, porque cantar holando parecia Cidade Submessa, parecia que a música queria dizer isso. Eu tinha que ir atrás, depois tinha que explicar essa Cidade Submessa, tinha que criar uma história. Apareceu exatamente a Cidade Submessa antes de qualquer outra coisa. Aí eu coloquei esses escafandristas e esse amor adiado, esse amor que fica para sempre, essa ideia do amor que existe como algo que pode ser aproveitado mais tarde, que não se desperdiça e passa o tempo, passam-se milênios e aquele amor vai ficar até debaixo d'água e vai ser usado por outras pessoas. Amor que não foi utilizado, porque não foi correspondido, então ele fica ímpar, ele fica ímpar parando ali, esperando que alguém apanhe e complete a sua função de amor. Não se afobe não, que nada é pra já, o amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa, os escafandristas virão explorar sua casa, Seu quarto, suas coisas, sua alma desvão, sábios em vão, tentaram decifrar o ego, De antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já, amores serão sempre amáveis, Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber, com o amor que eu um dia deixei pra você. Música 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 Música